Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e possivelmente atualizadas dentro daquilo que eu me proponho. Transmitir informações de uma forma lúcida, sensata, para vocês que me seguem no YouTube. Arroba Paulo Roberto Maciel, Maciel 7, 9, 19. Você pode ir ao Instagram. Arroba Paulo Roberto Maciel, 6 barra. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel. Você vai ao YouTube, Facebook, Instagram e o blog. Vamos lá, edição do Web Jornal do Paulo Maciel. De meio de semana, 23 de outubro de 2024. Estamos no mês de outubro que é o décimo do ano, hein? Com 31 dias já se aproximando da semana final. É, não há mais feriado neste mês. Já houve o feriado nacional. Não há mais feriado previsto, além do feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E foi comemorado, que foi comemorado no dia 12, né? Caiu num sábado. Pois é, agora nós vamos para feriados, se houver somente estaduais ou municipais. Bem, vamos às informações deste dia, 23 de outubro. A fase da lua, que começou no dia 17, é cheia. Estão se passando 297 dias do ano. Faltam 69 dias para terminar 2024, neste ano bissexto, que tem um dia a mais. Já foi cumprido em fevereiro. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 29ª semana do tempo comum. Alguns santos de devoção neste dia, você quer saber, porque os santos intercedem por nós. Temos João Bondoso ou São João o Bom. São João de Capistrano e São Vero. Na vida secular, no mundo civil, é dia da Força Aérea Brasileira, dia do início da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, até o dia 29. É dia do aviador, dia da aviação brasileira, dia do aposentado do Banco Central. Tem todas essas comemorações, então. Agora eu quero passar para vocês algumas manchetes. Manchetes que são notícias. São pitadas da notícia que você vai ver integralmente logo, logo. Gestão petista quer mudar o FGTS e conseguir folga fiscal. Olha aí, hein? Para conseguir recurso. Setor de urbanismo da UFIS em obras apresenta piso alagado. Sobem preços de frutas cítricas, laranja e limão. Jovens atletas morrem em van no estado do Paraná, após disputa de competição nacional de remo. Acidente com ônibus deixa 11 feridos em Vitória, capital do Espírito Santo. Jovem usuário de drogas agride mãe e é detido na grande vitória no Espírito Santo. Traficantes de drogas matam rival na Serra, Espírito Santo. Mais um assalto na madrugada em ponto de ônibus Capixaba. Olha, gente, isso é terrível, hein? Assaltos de madrugada quando o operário está indo para o seu serviço. Terrível uma coisa dessas. Nem de madrugada a pessoa tem. Na madrugada que eu digo assim, horário de trabalho, né? De farra, não. Pelo amor de Deus. Que situação terrível é essa Capixaba. É, panorama da segurança pública Capixaba. Bem, vamos falar de espiritualidade agora? Depois, essas notícias eu passo integralmente. Nesta quarta-feira, dia 23, às 19h, tem missa, celebração eucarística com o padre David José Langa Lopes na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Quer mais informação para colocar intenções na missa, missa de sétimo dia, saber de outra notícia sobre a igreja? Atenção, vá, a Secretaria Paroquial fica na entrada da Catedral. E tem um telefone para contatos. É o 2102-5010 e 2102-50-06. Dois telefones. Paróquia Santa Clara, agora dos franciscanos em Colatina, que também é responsável pelo Mosteiro das Irmãs Clarissas, você pode ligar para 3722-6249. A sede da paróquia fica na rua José Ferdinando Xisté, no bairro São Vicente. O mosteiro fica no bairro São Judas Tadeu, ao lado. E neste Mosteiro das Irmãs Clarissas, há celebrações eucarísticas diariamente, de segunda a sábado, às 7h e no domingo, às 8h. Olha, que bom começar amanhã logo abençoado, não é? Matriz Imaculada do Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte de Colatina. É o bairro mais importante demográfica e economicamente da Princesa do Norte. Temos um telefone 99507-2251. Agora, meu segundo município, Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. Olha, tem missa de terça a sexta-feira, ao meio-dia, além de celebração das 19h. Aos sábados, o horário é às 17h. Domingo, tem mais missas, 7, 9, 11, 17, 19h. WhatsApp do Santuário, 99985-3558. Telefone fixo, 3329-1266. Agora é hora de falar para os desocupados. Se você está desocupado, você está desocupado, atenção, preste atenção, porque o CINE é um órgão público que intermedeia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte, aquela ligação entre a corporação que necessita dos operários ou profissionais em geral e aquele que está desempregado, querendo ser fichado numa firma. Então, não garante o emprego, mas faz essa ligação importante. O CINE, no meu município, Base Colatina, situa-se na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro. E tem um telefone, 3721-7102, para as informações possíveis. Previsão de tempo para o Espírito Santo nesta quarta-feira, 23 de outubro, segundo o Instituto Capsaba de Pesquisa e Extensão Rural. Olha, o sol aparece um pouco mais entre algumas nuvens. Cove rapidamente no litoral nordeste, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Nas demais regiões capixabas, céu nublado ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco mais em todas as regiões espírito-santenses. Na Grande Vitória, temperatura mínima de 21 graus e máxima de 33 graus Celsius. Traficantes de drogas matam rival na Serra. Olha essa briga do tráfico, é diária, gente. Isso não passa. O que acontece com o nosso Brasil, hein? Um homem foi assassinado no bairro Laranjeiras, no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. Dois indivíduos armados foram para um local, encontraram outro e o executaram com tiros de arma de fogo. O caso tem a ver com a disputa de bocas de fumo, ou seja, o confronto entre criminosos do tráfico de drogas. O defunto foi levado para o Departamento Médico Legal Vitoriense. Este homicídio se deu nesta semana, segunda-feira, 21 de outubro. Mais um assalto na madrugada em ponto de ônibus no Espírito Santo, situação preocupante. Um homem estava às 4 horas e 50 minutos no ponto de ônibus do bairro Aribiri, no município de Vila Velha, Grande Vitória, Espírito Santo, e foi assaltado. O auxiliar de serviços gerais e uma mulher ficaram sob a mira de uma arma de fogo, apontada pelo ladrão que estava com um comparsa numa motocicleta. O assaltante ameaçou atirar se as vítimas corressem e levou o celular do operário e os pertences da mulher. O homem ia para o trabalho numa empresa no bairro Jardim Camboria, em Vitória, capital capixaba. A suspeita é que a dupla teria feito um arrastão em outros pontos, como os da Avenida Jerônimo Monteiro, no território Vila Velhense. Os assaltados foram orientados a fazer a queixa para que a polícia execute o seu serviço, investigando e punindo os criminosos. O caso se deu em 22 de outubro de 2024. É, gente, foi nesta semana, nesta terça-feira. Vez por outra, surge uma notícia de assalto no fim da madrugada ou início da manhã, em pontos de ônibus, na Grande Vitória, no Espírito Santo, onde empregados se preparam para iniciar o dia de trabalho. Ladrões usam motos e até automóveis em suas sanhas criminosas. Meu Deus do céu, é difícil, né? Preços do limão e laranja sobem. Os preços do limão e da laranja, frutas cítricas muito apreciadas, estão mais caros no Brasil, conforme já observam consumidores mais atentos. A majoração ocorre, entre outras explicações, por causa da estiagem, que vigorou por muito tempo, resultando em menos produção. Ou seja, é a tal da questão oferta-demanda. Uma mulher disse que, por causa do preço alto, recusava-se a comprar laranja ou limão, enquanto outra afirmou que não come salada sem limão e, por isso, vai continuar comprando e gastando mais. A alternativa, segundo especialistas, é procurar outras frutas, como, por exemplo, o abacaxi, que está mais em conta. Deve estar na época da safra, né? Porque fruta depende da sazonalidade. Jovem usuário de drogas agride mãe e é detido. Um rapaz foi detido após agredir a mãe com pedradas e socos. Minha nossa! Isso aconteceu no Espírito Santo, gente. É muita violência até com a mãe. E pode acreditar, tem bebida ou droga envolvida no meio. O caso aconteceu no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. A vítima, essa mãe, de 45 anos de idade, recebeu uma ligação de pessoa desconhecida que disse estar com o filho dela, de 20 anos de idade. O interlocutor ameaçou matar o filho ou agredi-lo, que é ele que é usuário de drogas, se ela não pagasse determinada quantia e dinheiro. Ela seguiu até o local indicado, mas não encontrou a pessoa que teria telefonado. Quando avistou o filho numa praça, ele partiu para cima dela, dando socos e pedradas. Esse rapaz devia estar muito louco. A polícia foi acionada por populares e o jovem acabou sendo levado para o centro de detenção provisória de Viana. Meu Deus! O filho foi para cima da mãe. E ele é dependente de entorpecentes, toxicômano. Então, situação difícil, né? Para uma mãe enfrentar isso no dia a dia. A acidente com ônibus deixa 11 feridos em Vitória, no Espírito Santo. 11 pessoas ficaram feridas na noite de 21 de outubro de 2024, segunda-feira, no bairro Vila Rubim, no centro de Vitória, a capital do estado do Espírito Santo. Foi num acidente de trânsito envolvendo dois ônibus. Houve uma colisão entre os ônibus, um dos quais pertencente ao sistema público de transporte de passageiros, chamados Transcall. Com a ocorrência, o tráfego ficou congestionado na área. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, foi acionado, assim como o corpo de bombeiros a fim de socorrer os passageiros feridos. Setor de Arquitetura da UFES apresenta piso alagado. O prédio da UFES em Vitória, onde são ministradas aulas de arquitetura e urbanismo, apresentava situação de piso alagado nesta semana. O local foi interditado e o departamento mudou de lugar, indo para o Centro de Artes. O imóvel vem passando por obras. As informações foram tornadas públicas na TV em 22 de outubro de 2024, nesta terça-feira. Notas de falecimentos de jovens atletas. Meu Deus do céu! Pessoas com 15, 17, 20 anos. Mortas essas pessoas. É triste isso. É. Jovens atletas morrem no estado do Paraná após disputarem competição nacional de remo. Um acidente de trânsito em 20 de outubro de 2024 resultou no óbito de nove pessoas no estado do Paraná. Foi no município de Guaratuba, envolvendo um caminhão e uma van, onde encontravam-se atletas procedentes do estado de São Paulo, onde disputaram uma competição nacional de remo. Sete dos mortos pertenciam ao projeto Remar para o Futuro, do município de Pelotas, estado do Rio Grande do Sul. Na lista dos mortos, havia jovens de 15, 17 e 20 anos, além de dois homens de 43 e 52 anos. Este último, o motorista da van e o penúltimo, coordenador do grupo juvenil. Minha nossa, não é triste a situação dessa? Nove pessoas mortas. Nossos sentimentos aos familiares, aos amigos. Atenção para essa nota impactante. Gestão petista no Planalto quer mudar a FGTS para conseguir folga fiscal. É, a notícia está em várias mídias e eu reverbero aqui essa nota. A gestão petista em sua nova era no Planalto, no Brasil, quer mudar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, destinando parte da multa que é paga pelo patrão ao empregado para outra finalidade. O dinheiro, segundo uma das opções, bancaria ou seguro-desemprego. Essa multa atualmente vai para o empregado demitido sem justa causa. O que pode acabar também é o saque aniversário. Outra informação dentro das possibilidades do projeto é utilizar o FGTS como garantia para contrair crédito consignado. O objetivo do governo é uma folga fiscal em torno de 20 bilhões de reais nas contas públicas federais. O projeto de lei será enviado pelo Ministério do Trabalho ao Congresso Nacional. Quer dizer, isso foi criado agora no governo Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e PT, os petistas já querem acabar. É muita dificuldade para a gente compreender determinadas situações no Brasil nos anos de 2023 e 2024. Muita dificuldade. Ei, você já viajou de trem? Vez por outra eu viajo de trem. Se tivesse mais horários de trem em Colatina, entre Colatina e Vitória, Grande Vitória, eu viajaria mais, mas só tem um horário de viagem saindo de Colatina para Vitória. De Vitória, no caso Cariacica, para Colatina, um horário também devia ter mais. Olha aí, vale. Vamos colocar mais horários de trem entre o Espírito Santo e Minas Gerais, passando por Colatina, logicamente. Olha, passagem de trem em Colatina pode ser adquirida no centro, você sabia? Sem necessidade de ir ao bairro Luiz Iglesias, onde situa-se a estação ferroviária. Há um ponto de venda externo de passagem para o trem da Vale, em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo. É possível adquirir o bilhete na loja Colatina Celulares, situada na rua Expedicionário Abílio dos Santos, número 142, no centro. O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 13 horas. A passagem online, se você quiser, né, adquiri-la online, pela internet, é possível pelo aplicativo Trem de Passageiros, disponível para Android e iOS. Há ainda o telefone Alô Vale, né, o Disque Vale 0800 285 7000. E tem ainda o site da empresa de transporte, é vale.com barra Trem de Passageiros. Olha, momento de catequese para você, catequese que nos faz meditar, nos faz refletir sobre essa vida efêmera pela Terra. Nós só estamos em busca da busca perene, a busca do céu. Os anjos têm inteligência perfeita e não voltam atrás em suas decisões. Você sabia? Pois é, eu pesquisei no canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que é escritor também de mais de 100 livros cristãos. Os animais não vão para o inferno, pois quando morrem, acaba tudo para eles. Isto porque eles não possuem o livre arbítrio. Só pode ser castigado quem tem livre arbítrio, porque livremente decidiram, usando a inteligência. E os anjos têm uma inteligência perfeita. É, não é como a inteligência dos humanos, que é ofuscada. Se o anjo, por exemplo, olhar para um automóvel, ele sabe 100% como o veículo funciona, pois possui inteligência perfeita. Por isso, quando o anjo toma uma decisão, ele não pode voltar atrás, pois não tem mais argumento para isso. O Catecismo Católico diz que o anjo tem uma decisão irreversível. Assim, o demônio, que é um anjo caído, não pode se converter nunca mais, porque a decisão dele é irreversível com o livre arbítrio. Olha, é um mistério terrível. Como um anjo belíssimo se volta contra Deus. Qual é o pecado? Você já pensou nisso? Qual é o pecado deste anjo que se revolta contra Deus? É a soberba. É a soberba, o orgulho, a autossuficiência. Eles não aceitaram ser apenas belas criaturas, quiseram ser como Deus. Eva, a primeira mulher da humanidade, caiu na tentação, na sedução do demônio, que a enganou, dizendo para comer a fruta, para ser como Deus. Assim sendo, verifica-se que o demônio não age com violência, mas pela sedução, pela astúcia. Por isso, Deus também teve que destroná-lo pela sedução, e não pela violência. Pensemos nisso. Os anjos têm inteligência perfeita, livre arbítrio, e depois que decidem, não mudam mais. Bem, agora vamos falar para você que me segue no arroba paulorrobertomaciel6 ou então no paulorrobertomaciel a cotação do café no fechamento dos negócios dia 22 de outubro de 2024 no Centro de Comércio de Café de Vitória. A saca de 60 quilos do produto em grão. Café arábica bebida dura, R$ 1.420,00. Arábica bebida Rio, R$ 1.178,00. Conilão bica corrida tipo 7,8, R$ 1.362,00. No mercado financeiro, o dólar a quase R$ 5,70,00. Meu Deus do céu! O dólar fechou em alta de 0,06%, cotado a R$ 5,69,00. R$ 5,69,00. E a Bolsa de Valores, o índice Bovespa, teve baixa de 0,3% a R$ 129.951,00. Dupla de Mulheres Assalta Motorista de Aplicativo. Onde foi isso? Atenção! Foi no Espírito Santo! Olha aí, Mulheres Assaltando os Homens. Meu Deus do céu! O comum na vida criminal é mais o homem assaltar, não é isso? A maior quantidade de assaltantes é de homens, mas as mulheres também estão assaltando. Duas mulheres pediram uma corrida por aplicativo na Grande Vitória no Espírito Santo e o motorista atendeu. Elas pediram que o motorista seguisse com destino ao município da Serra. E ele, sem desconfiar de nada, prontamente atendeu. De repente, um fato inusitado aconteceu. As mulheres mostraram a arma anunciando um assalto e obrigaram o motorista a ir até o bairro praiano de Jacaraípe. Elas tentaram fazer transferências de dinheiro via celular do condutor, mas não conseguiram. Ao não conseguir o dinheiro, fugiram com o carro do profissional do volante. O carro foi recuperado, mas as assaltantes não foram localizadas e estão foragidas. Mulheres no crime do Espírito Santo. Distribuidora de gás invadida, cão, é dopado, drogaram o cão, drogaram o cachorro e levaram o dinheiro da firma. Pelo amor de Deus, olha essa notícia. Homens encapuzados invadiram uma distribuidora de gás no bairro Colina de Laranjeiras, no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo, e levaram o dinheiro deixando um prejuízo estimado entre oito mil e dez mil reais. Os ladrões doparam, é, drogaram o cão guarda e conseguiram entrar no local sem o acionamento do alarme. Que artimanha eles fizeram, eu não sei. A polícia que vai investigar. Pelo que se infere, eles sabiam onde estava a cerca elétrica, o cofre de dinheiro, entre outros dados. O escritório da firma foi todo revirado, além de portas e janelas quebradas. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Civil pelo dono da firma que demonstrou muita indignação com a falta de segurança. Pois é, mesmo com alarme cão guarda, não tem jeito. Os assaltantes estão agindo livremente, é o que parece, neste ano de 2024, como já foi em 2023, onde não se dá valor ao crime praticado para puni-lo com severidade. É, é, gente, está difícil, hein? E estudantes uniformizados brigam fisicamente e vídeo agravado. Um homem e uma mulher brigando, hein? Olha a situação do ano de 2024. dois adolescentes se envolveram numa briga uniformizados com camisa da escola estadual. Um estudante dava socos numa estudante tendo ao lado os colegas. O vídeo repercute em mídias e o caso se deu no município de Pedro Canário. Olha, dois rapazes, dois rapazes não, um rapaz, uma moça, um rapazinho, uma mocinha, adolescente, jovens, podiam estar estudando, estavam brigando e gente filmando lá e a turma ao lado. É, é o futuro do nosso Brasil, não é? Olha uma nota aqui sobre carros colidindo em teste do Detran, Você já ouviu falar disso? Carros colidindo em teste do Detran. É, isso aconteceu. Três carros colidiram numa prova para retirada da CNH, para confecção da CNH, para que as pessoas consigam, né? Vamos à notícia? Numa prova prática de direção veicular a fim de conquistar a tão almejada Carteira Nacional de Habilitação CNH para dirigir carros, três veículos bateram na presença dos técnicos do Detran. tudo começou quando uma aluna começou a fazer baliza e perdeu o controle do automóvel. Os momentos foram tão tensos que a aluna foi parar no hospital. Olha, ela deve ter ficado muito nervosa. O caso aconteceu no município de Nova Venécia, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Nota Nacional Sanitária é sobre a contaminação de órgãos pelo vírus da AIDS ou HIV. A Delegacia do Consumidor DECOM concluiu o inquérito que investigou a contaminação por HIV em transplantes de órgãos após laudos falsos produzidos por um laboratório no estado do Rio de Janeiro. Seis pessoas, sócios e empregados foram indiciadas incluindo os cinco presos nas duas fases da Operação Verum. O indiciamento é por crime de lesão corporal gravíssima, por enfermidade incurável, associação criminosa, falsidade ideológica e por induzir consumidor a erro. A força-tarefa do governo do estado do Rio de Janeiro informou que visa a rápida elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos em caso de constatação de irregularidades. Lamentável a ocorrência desse caso, né? De órgãos transplantados com HIV. Parece que é uma coisa que só acontece no Brasil, né? Neste mundo ocidental, acredito que sim. Uma nota de futebol para você sobre a trigésima primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol 2024, hein? Neste sábado 24 de outubro jogam Grêmio e Atlético Goianiense às 16h30. É o horário inicial e formado. O jogo será na Arena do Grêmio. Tem Vitória e Fluminense também às 16h30 no Barradão. Palmeiras e Fortaleza no mesmo horário no Allianz Parque em São Paulo, capital. Atlético Paranaense e Cruzeiro jogam às 18h30 na Liga Arena. Atlético Mineiro e Internacional se enfrentam às 19h na Arena MRV em Belo Horizonte. Tem ainda Flamengo e Juventude 19h no Maracanã no Rio de Janeiro a capital fluminense. Outro jogo das 19h é Red Bull Bragantino e Botafogo no estádio Nabi Abixedi no município de Braguença Paulista. Criciúma em São Paulo se enfrentam às 21h no Heriberto Ruz no estado de Santa Catarina. Dia 28 de outubro segunda-feira jogam Cuiabá e Corinthians às 19h na Arena na Pantanal e Vasco da Gama e Bahia 21h no estádio São Januário. Nota esportiva olha a seleção brasileira só volta a jogar em novembro próximo jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo será no dia 14 de novembro de 2024 contra a Venezuela na casa do adversário pela 11ª rodada. No dia 19 de novembro o confronto será contra o Uruguai em Salvador Bahia. Na última partida em 15 de outubro os brasileiros derrotaram os peruanos no estádio Mané Garrincha em Brasília. Vamos à tabela e classificação resultados de jogos da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro masculino de futebol dia 16 de outubro São Paulo venceu o Vasco por 3 a 0 no Brinco de Ouro o Fortaleza e o Atlético Mineiro no Castelão empataram em 1 a 1 dia 17 quinta-feira às 20 horas o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 no Maracanã o Corinthians fez 5 a 2 no Atlético Paranaense na Neoquímica Arena dia 18 de outubro o Atlético Goianiense e o Cuiabá empataram em 0 a 0 no estádio Antônio Ascioli o Botafogo e o Criciúma também empataram em 1 a 1 no Maracanã Cruzeiro e Bahia no Mineirão também terminou em 1 a 1 dia 19 o Internacional venceu o Grêmio no Beira Rio por 1 a 0 o Vitória venceu o Bragantino no Barradão por 1 a 0 também no dia 20 de outubro Corinthians e Flamengo ficaram no 0 a 0 no estádio Neoquímica em São Paulo capital foi pela semifinal da Copa do Brasil no caso o jogo Corinthians e Flamengo e não pelo Brasileirão pelo Brasileirão teve Palmeiras 5 Juventude 3 no Alfredo Jacone então Palmeiras foi a casa do adversário e fez 5 a 3 e agora a classificação da Série A do Brasileirão masculino após a 30ª rodada primeiro lugar Botafogo 61 pontos segundo Palmeiras com 60 1 ponto da diferença só terceiro lugar Fortaleza 56 quarto lugar Flamengo 51 olha o quinto é o São Paulo e o sexto é o Internacional é gente o Flamengo inclusive na Copa do Brasil ele vai disputar a final é da Copa do Brasil vai aí enfrentar o Atlético Mineiro as partidas serão nos dias 3 e 10 de novembro e a CBF define os mandos de campo Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet Paulo Roberto Maciel Maciel no Youtube Instagram Facebook e Blog é só escrever Paulo Roberto Maciel Maciel lá no campo de busca do Google no Youtube nota agravante deputado vê pedalada fiscal na nova era da gestão petista do Planalto e ingressa no Tribunal de Contas da União muito grave essa notícia o deputado federal Biratã Sanderson do PL do Rio Grande do Sul protocolou neste ano de 2024 o ofício no Tribunal de Contas da União TCU cobrando a apuração sobre o gasto de 3 bilhões meu Deus do céu 3 bilhões bi com o denominado programa pé de meia o deputado viu no ato da nova era petista do Planalto liderada pelo presidente da Silva a prática da famigerada manobra pública pedalada fiscal com a distribuição de dinheiro sem previsão no orçamento e falta de aprovação do Congresso Nacional ou seja dos legisladores não tem aprovação trata-se de um caso semelhante ao que levou ao impeachment anos atrás em 2016 da ex-presidente também petista Dilma Rousseff O ofício foi recebido pelo TCU ignorando a derrubada de um veto pelo Congresso a gestão do PT permanece distribuindo dinheiro sem que os recursos constem na lei orçamentária da União o denunciante informou que um pagamento ocorreu perto da realização do primeiro turno das eleições municipais de 2022 denúncia grave e vamos ver se vai ter resultado efetivo Minha saudação a você que acompanha meus endereços na internet arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 youtube instagram facebook e blog catequese o ocidente está caminhando para o fim você pensa isso você percebe isso pois é que nunca neguemos Jesus é uma orientação lúcida para todos nós que nunca neguemos Jesus nem escondamos as verdades do evangelho há hoje uma luta terrível do mundo contra o evangelho na Inglaterra um bondoso cristão oficial reformado foi preso e precisou pagar uma boa quantia em dinheiro por estar rezando em silêncio diante de uma clínica abortiva esse homem testemunhava Jesus com o mandamento não matar e foi punido isso demonstra praticamente o fim da Europa desde algum tempo que nós estamos observando isso o fim da Europa deste ocidente que foi construído cristianizado pela igreja durante 600 anos a igreja trabalhou a massa bárbara que dominou o império romano por volta do ano 400 segundo um comentário do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino eram godos desigodos ostrogodos alamanos suevos borgúndios celtas vikings vândanos que haviam transformado a Europa num mosaico de povos bárbaros a igreja com os papas os monges trabalhou essa massa pagã fazendo uma transformação transformando-a na cristandade e o que acontece esse ocidente essa Europa agora vira as costas para Jesus e uma advertência Jesus virará também as costas para ela aquele que me renegar diante dos homens eu vou renegá-lo diante dos anjos de Deus advertiu Jesus está no evangelho não ficará pedra sobre pedra diz também Jesus aos judeus quando não o reconheceram em sua primeira vinda para salvar o mundo para morrer na cruz e ressuscitar por nós a Europa com comportamentos semelhantes não está sabendo reconhecer e também o Brasil com tanta coisa horrorosa tanta promiscuidade a igreja não aceita o ceifamento de vidas no útero não aceita a eutanásia não aceita a manipulação de embriões não aceita que seja gerado o bebê na proveta não aceita a ideologia de gênero não aceita o matrimônio de pessoas do mesmo sexo é a doutrina da igreja e hoje quem defende essas ideias pode ser levado aos tribunais mas Jesus diz não tenha medo o espírito santo irá iluminar o fiel nos tribunais para falar o que deve ser dito o próprio apóstolo São Paulo em sua caminhada foi preso de muitas formas maneiras e em muitos lugares até em Roma na época capital do império e soube se defender com uma sabedoria impressionante algo difícil para outro ser humano que não tivesse a proteção de Deus em outras situações Jesus às vezes não impede a morte daqueles que o testemunham como aconteceu nas revoluções as famigeradas revoluções francesa espanhola mexicana e comunista eles morreram mas Jesus lhes deu a graça do martírio a força espiritual para suportar tudo eles perderam a vida na terra mas garantiram a vida eterna com Deus é importante observar que Jesus diz que quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado esse pecado é o endurecimento do coração endurecimento do coração ou seja a pessoa sabe que está errada no entanto não quer aceitar o erro fechando o coração para a graça de Deus para a voz do Espírito Santo na consciência a pessoa prefere se fazer de surda ao invés de ouvir a voz do Espírito de Deus ela se fecha para a voz de Deus só é perdoado quem reconhece o pecado e se arrepende se a pessoa não se abre como é que Deus vai perdoar difícil né essa situação do ocidente se entregando aí as mazelas de um mundo conturbado um mundo muito louco uma nota festiva você gosta de festa tem atração dominical com música sertaneja e cavalgada na zona rural de Colatina mais precisamente em Santa Joana Iqueira Deus região do Pontal vamos a essa informação né atração do fim de semana é sempre bom no domingo dia 27 de outubro de 2024 às 12 horas será realizado o evento ressaca da cavalgada no bar do galego situado na localidade de Santa Joana em Colatina município da região noroeste do Espírito Santo mais precisamente na rodovia ES446 a locução do evento será com Mineirinho Terra Viva e as atrações musicais serão com Diego Nunes Camilo César e Renan do Forró às 10 horas será a saída da cavalgada da fazenda Belote em Pontal passando por Queira Deus haverá churrasco gratuito na saída da cavalgada e na chegada os cavaleiros terão almoço grátis e haverá ainda venda de linguiça olha boa atração no domingo 27 de outubro saudação a você que acompanha meu instagram arroba paulo roberto maciel 6 barra olha notícia que mostra uma certa degradação do nosso ensino hein neste ano neste ano de 2024 uma política muito prejudicial a nossa juventude e as famílias em geral performance sexual em universidade federal no Brasil revolta brasileiros olha muitos parlamentares da oposição no congresso nacional e muitos brasileiros sensatos fizeram duras críticas ao governo federal na gestão petista em sua nova era no planalto depois de uma apresentação sexual erótica anal de uma cantora travesti na universidade federal do maranhão o caso se deu durante uma mesa redonda na instituição de ensino superior em sua fala a respeito da abre aspas aí você dissidência de gênero e sexualidade fecha aspas a pessoa subiu numa cadeira onde cantou uma música não sei nem se é a música mesmo expondo as partes íntimas as nádegas suspendendo inclusive o traje a indumentária mostrando as partes íntimas as nádegas aos alunos e nas redes sociais a pessoa ainda fez questão de exibir o vídeo da performance sexual achando que estava fazendo alguma coisa útil o deputado federal delegado palungo no programa os pingos nos is no canal do youtube no dia 18 de outubro de 2024 disse que a sociedade não merece uma barbaridade uma coisa absurda dessa mostrada pelo indivíduo que ainda recebeu aplauso no educandário meu deus do céu parlamentar apresentou um requerimento cobrando explicações do ministro da educação ele revelou até que não quer que sua filha vá para uma universidade federal pois o nível não é aceitável disse ainda que essas pessoas são as mesmas que são contra a escola cívico-militar onde existe disciplina hierarquia e estudo menos essa pouca vergonha palavras dele e os esquerdistas chamam os cristãos e outros que se pronunciam em defesa da família de fundamentalistas de ultradireita o comentário de Roberto Mota foi na mesma linha ele lembrou que uma performance quase igual aconteceu em outubro de 2024 no ministério da saúde em evento público pago com dinheiro dos contribuintes meu Deus do céu dinheiro do contribuinte dinheiro que é meu que é seu um evento semelhante não sei se você acompanhou isso mas eu me lembro disso para Mota a vulgaridade a hipersexualização fazem parte de uma coisa chamada ideologia de gênero uma chamada teoria crítica entre aspas ou espécie de doutrina engendrada no ambiente universitário a fim de virar pelo avesso pontos fundamentais da civilização ocidental foram filósofos da linha marxista da escola de Frankfurt que inventaram essas coisas no início do século XX essa escola migrou da Alemanha para os Estados Unidos e expandiu-se por partes do mundo olha lamentável isso uma pessoa exibindo até mesmo as partes anais a parte anal retal virando-se para o público todos os presentes pelo menos o que se viu no vídeo aplaudindo a que ponto chegamos gente está difícil né a coisa chegamos ao fim de mais um web jornal do paulo maciel é você que nos acessa acessa meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove ou arroba paulo roberto maciel seis barra ou ainda você que acessa o repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com a paz de cristo a paz de deus shalom adonai obrigado adonai adonai adonai